10 de dezembro, São Gregório III São Gregório III nasceu por volta do ano 690, na Síria. Ele foi o último papa a receber a confirmação da eleição do Exarca de Ravena, em nome do imperador bizantino, mas nem esta ratificação, nem a sua origem síria, foram suficientes para evitar o conflito com o imperador bizantino Leão III. À medida que a pressão islâmica aumentava na Ásia Menor, as relações entre Roma e Constantinopla tornaram-se críticas. Uma fonte de conflito foi a variedade de imagens e estátuas e o significado atribuído a elas. Na igreja oriental, as representações eram mais prolíficas, mais simbólicas e muitas vezes se assemelhavam e eram confundidas com imagens clássicas orientais ou gregas. As próprias imagens ou estátuas tendiam a se tornar objetos de adoração. Para eliminar esta religião constituída por associações e superstições não cristãs, os iconoclastas de Constantinopla começaram a atacar a iconodulia, ou seja, a veneração cristã das imagens. O imperador Leão era um comandante do exército que tomou o poder em Constantinopla, depois de defender a cidade contra um ataque dos árabes. Nas mãos dos filisteus de seus comandantes militares, a iconoclastia tornou-se perseguição. Segundo Teófano, as escolas de arte e teologia de Constantinopla foram fechadas, livros começaram a ser queimados e imagens e estátuas destruídas. Em 726, a imagem de Cristo na porta do Palácio Imperial de Constantinopla, muito venerada pela população da cidade, foi demolida por um grupo de trabalhadores e soldados. Houve confrontos com um provável derramamento de sangue, embora a história não documentada de Jorge, o monge, que descreveu o assassinato dos professores na fogueira, seja provavelmente uma história partidária. Em 730, o imperador Leão proibiu a veneração de todas as imagens sagradas. Em Roma, onde a tradição artística era muito diferente, estes desenvolvimentos foram vistos como grande alarme. O Papa Gregório enviou um padre com uma mensagem de protesto ao imperador, mas o religioso foi detido e regressou sem ter entregue a mensagem. Posteriormente, outros mensageiros foram enviados, mas foram interceptados pelos oficiais do imperador e exilados. O Papa Gregório convocou então um sínodo em Roma, onde os bispos, o clero e a nobreza aprovaram a excomunhão de qualquer pessoa que condenasse o culto às imagens ou à sua destruição. O imperador, indignado, decidiu usar força. Enviou uma frota armada para capturar o Papa e trazê-lo para Constantinopla. Os navios naufragaram durante uma tempestade, então o imperador decidiu fazer o contrário. Ele confiscou os bens papais na Calábria e na Cilícia e submeteu o ilírico oriental à jurisdição do patriarca de Constantinopla. Este foi um grave ataque financeiro ao papado e o primeiro grande passo em direção ao sisma que separou Roma de Constantinopla. O exarca deu a Gregório seis magníficas colunas de onyx que o Papa colocou diante do altar do túmulo de São Pedro, com imagens de Cristo e dos santos e lâmpadas acesas ao seu redor, um protesto silencioso contra a iconoclastia. Cinco colunas ainda são encontradas na Basílica de São Pedro. Uma foi perdida. Gregório construiu e decorou várias igrejas e embelezou Roma com imagens magníficas para enfatizar a sua oposição ao imperador bizantino. Mandou construir um oratório na Basílica de São Pedro e ordenou a recitação de orações especiais. Alguns fragmentos de inscrições ainda podem ser vistos na cripta da Basílica Vaticana. O autor do Liber Pontificalis, que se preocupava principalmente com as práticas litúrgicas e o culto em Roma, oferece poucos detalhes sobre as outras questões tratadas pelo Papa Gregório. Vendo que havia perdido o poder no Oriente, o Papa Gregório voltou sua atenção para a atividade missionária e a organização da igreja no Ocidente. Ele nomeou São Bonifácio, arcebispo da Alemanha e apoiou totalmente suas ações, enviando o monge inglês, São Willibald, para ajudá-lo. Uma decisão com consequências menos felizes foi a nomeação de Egberto para o arcebispado de York em 735. O Papa deu-lhe direitos sobre o norte da Inglaterra, equivalentes aos do arcebispo de Cantuária sobre o sul. Mas quando Tatuíno de Cantuária o visitou, ele o nomeou vigário de toda a Inglaterra, lançando assim as bases do longo conflito entre as duas províncias inglesas, que atingiu o seu auge com o martírio de Thomas Beck, em 1170. Pouco antes de sua morte, os lombardos ameaçaram Roma. E o Papa Gregório enviou um famoso apelo a Carlos Martel e aos francos ocidentais, em vez de ao imperador oriental. Mas em 22 de outubro de 741, Carlos Martel morreu e Gregório o seguiu apenas algumas semanas depois, em 10 de dezembro. Segundo afirma o Liber Pontificalis, o Papa Gregório era um homem profundamente humilde e sábio. Ele conhecia bem as Sagradas Escrituras e os Salmos de Cor. Ele era um pregador correto e eficaz, habilidoso tanto em latim quanto em grego, e um firme defensor da fé católica. Amava a pobreza e os pobres, protegia viúvas e órfãos, e era amigo dos monges e das freiras. São Gregório III, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto